Música Salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Thiago do canal Brothers SP Bom galera, estamos de volta aqui para mais um vídeo de Arca aqui na série O Retorno Bom galera, estou aqui jogando aqui no servidor 502 aqui junto com a galera aqui da Sass Com Blacks in Games, King Bocão, com o Zeb God e tem mais gente aí galera Bom galera, vou deixar o link do canal deles na descrição aí E também do galera da Ghostface, do Falcon, do Time to Play, do Galton, de todo mundo aí Vou deixar na descrição, dar uma passadinha lá, tem conteúdo bacana para vocês Bom galera, voltando aqui, eu estou aqui com essa roupa maneira aqui da Riot Escudinho da hora Que é a Águia Bom galera, estou aqui para mostrar para vocês um pouco mais da Sass para vocês Bom, aqui eu estou na Arena aqui que... Eu não lembro quem criou a Arena, foi... Puts, eu não vou falar porque eu não lembro o nome direito Bom, essa Arena ficou muito da hora aqui, olha Que a galera fez Olha lá as bandeiras da Sass lá Ali ainda falta uma Ficou bem da hora, eu queria começar o vídeo aqui mostrando para vocês Para a minha Águia aqui Minha não né, para a galera aqui Vamos lá Mostrar aqui para vocês sobre voando Bom galera, eu vou mostrar um pouco mais, isso aqui é só a Arena Vou ver se eu mostro para vocês a base, um pouco da base para vocês Não vou mostrar detalhes, detalhes por detalhes, eu quero mostrar um pouco mais da base para vocês Essa aqui é a base principal né, na ilha dos herbívoros Já tem um Brontium Bom, vamos chegar aqui Bom, vou mostrar primeiro ela de cima para vocês Deu um lag aqui, estou chegando aqui na base E aí é muito bicho, tem água Bom Deixa eu ver Isso aí Bom, aqui tem uns cofres ali que a gente vai dar algumas coisas Eita, vai começar a travar agora doido Estava travando Espera aí, deixa eu dar uma mudada aqui Não sei que ia dar para rodar assim, mas Slagzinho chato Ah, deixa ele aí, vai Bom, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês Vai voltar? Deixa ele lá, vai Quase morto Ó, tem outro ali Ah, nem vou mexer com isso não Vou mostrar a base aqui para vocês Então, não, não, aqui que eu quero entrar Cadê onde ficam nossos Brontium? Aqui Bom Aqui fica os Brontium Vou usar aqui em cima de um Tem, acho que é quatro Quatro Brontium A galera falou que tinha mais Brontium Mas na última guerra aí perderam acho que uns Uns quatro, cinco Brontium Mais alguns bichinhos ali Tartarugas e tal Vamos lá agora aqui Bom Aqui temos alguns bichos, né Alguns pequenos bichos aí Uns Acho que é trinta e dois Pela Trinta e dois É, não sei quantos tem Tem bastante giganta aí Tem Rex também Se eu me jogo Bom Vou pousar aqui atrás Deixa eu parar essa ráguia ali Porque eu não vou usar mais ela Vou ir a pé Levanta a mão É, galera Aqui trava um pouquinho Que é muito bicho Deixa eu tirar esse escudo da mão Mentira Tira esse daqui Pronto Tirei Bom, aqui tá Aqui a nossa plantaçãozinha O Blackfabe Fez até em live Aqui em house Depois a gente fez isso aqui A parte de trás da base Ali tem uns coetidos também Mamute Giganto 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 Olha, tem um giganto da hora aqui, galera É um burro Olha lá Tá vendo o burro lá? Ele é o giganto burro Ele é forte, né Tem um sete nove de Sem conversinha Foi ele que me matou O cara nem conversa com você, rapaz Seu burro Mais giganto 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 Tem um rex aqui Eu gosto de rex Deixa eu ver Esse rex aqui Duzentos e quarenta Duzentos e dezenove Duzentos e trinta É, bastante rex aqui Opa, tem um ovo de rex ali Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui Peguei aqui Bicha que não falta aqui, galera Mas ainda tem uma outra base Que é a base nova Que o Black tá Tá terminando ela Vou mostrar um pouquinho aqui dentro pra vocês Deixa aqui o portão Aqui tem alguns armários Armários Smith Uma geladeira ali Ah, eu nunca tinha visto aquela geladeira Fabricator Aqui alguns troféuzinhos, né Esse aqui eu fui campeão aqui brasileiro Esse aqui é campeão mundial Libertadores, tá E aqui um outro Acho que esse aqui é um troféu também É um troféu de parede Pelo que eu entendi Bom Aqui tem aqui pra gente preparar Nossas Nossas kibble Comidinha Todo mundo come, né Bom Aqui nessa base aqui Você tem muito cofre Então Não adianta Cara que vim aqui estourar Vai ter que trazer Só pra estourar cofre 5.000 C4 Ou mais Ah, aqui Geladeira Espresário Tibim, né Aqui tá chocando alguns Ovos de giganto Aí, ó Ó, os gigantes aí 163 E 181 Esse aqui é 161 Com 181 Bota a frente Ah, é isso aí galera Só o bicho forte aqui A galera É doida Vamos ver aqui Vamos ver pra onde que eu mandei Eu vou sair Saí aqui também Deixa eu Pra me localizar Aqui Eu sei andar muito na base Aqui eu vou sair também Doido É Apresentando pra vocês Um pouquinho aqui Essa bosta já tava aberta Mas eu vou fechar ela também Deixa eu ver se tem alguma escada por aqui Ali Consegui subir ali Será que é aquilo inteiro Não sei Vou ver aqui Primeiro Deixa eu baixar um negócio aqui galera Tá achando que tá muito rápido Meus movimentos Aí Agora eu vou subir aqui Ah não Isso aqui é outra coisa Deixa eu ver Pra onde que eu vou Aqui mais um cofre Só tem ouro aqui Ah, isso aqui é É proibido entrar Ai caramba Acho que eu vou ter que levantar aquele piteiro mesmo Pra me subir Subi uma vez lá pra cima Com o black Acho que eu não vou conseguir subir com esse piteiro aqui Vou tirar ele daqui Depois eu Vim do bocão Tinha que ser, né Deixa o piqueiro lá em cima Doido Aqui em cima Umas plantinhas Tem uma águia ali Com nome sugestivo É Acho que é mais isso mesmo Cadê a noite que eu vou subir Deixa eu fechar aqui Que eu vou descer pulando Sou doido mesmo Tá ficando a noite hein galera Que pena Nem percebi que tava chegando a noite E comecei a gravar Então Deixa eu ver Deixa eu ir ali Olha aqui Olha o voador ali Deixa eu ir aqui na luz Pra me encerrar o vídeo Galera Encerrar aqui né Também desses bichinhos aqui Eita Eita Que isso Que isso doido Bom galera Então vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mostrando um pouquinho da base E eu sei que fiquei meio perdido Mas é Também não conheço muito bem A base Olha essa águia aqui Todo mundo me olhando Vocês estão prestando atenção aí na conversa E vocês também Quer participar Bom galera Então vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se curtiu Compartilha aí Favorita o vídeo Se inscreve aí no canal Pra copiar mais vídeos de Ark Lembrando galera Que eu tô tentando postar vídeo Todo dia Às 7 horas de Ark Mas Nem sempre tá sendo possível Então Quando não sai no dia Sai no outro Então Peço desculpa aí pra vocês Valeu galera Até a próxima Fui